Por que Hollow Knight Silk Song simplesmente desapareceu? Hollow Knight é um jogo do gênero Metroidvania 2D publicado por uma produtora independente chamada de Team Cherry. No jogo, controlamos um insetinho que explora um local conhecido como Hollow Nest, um reino que caiu devido a uma doença sobrenatural. O jogo todo é tematizado com insetos desde inimigos, chefes, NPCs e um cenário também contribui para isso. A ideia de Hollow Knight surgiu lá em 2013, onde dois desenvolvedores, o Gibson e o Palen, fizeram um jogo chamado Hungry Knight. Inclusive, esse jogo tem uma breve gameplay aí na internet. O objetivo do jogo era derrotar os inimigos antes da barra de fome se esvaziar. E o legal é que a gente tem o personagem do jogo principal ali já criado e seu visual basicamente sendo o mesmo que seria no Hollow Knight. Porém, aqui entretanto, o jogo também tinha uma visão top-down, ao invés de ser o Metroidvania. E inclusive, esse jogo recebeu uma avaliação bem baixa na época, ninguém gostou muito dele. Porém, a ideia de criar um jogo com mundo, com insetos, seguiu em frente. Os desenvolvedores viram no Metroidvania uma ótima oportunidade. Inspirando em jogos como o próprio Metroid, claro, Castlevania, Mega Man e até Zelda 2, o conceito de Hollow Knight começou a surgir então. Os desenvolvedores queriam mostrar uma sensação de busca e descoberta desses jogos que eles jogaram. Eles dizem, inclusive, que é mais legal se a sensação das pessoas acabarem descobrindo por si, algo às vezes que poucas pessoas encontram. É aquele sentimento tipo, ah, eu fui um dos primeiros a encontrar isso aqui, será? Não vi ninguém falando disso. A ideia do Hollow Knight então nasceu. Ele foi pro Kickstarter e arrecadou 57 mil dólares australianos, que se a gente for ver, não é um número muito grande não. Mas sim, acabou ajudando o game e aumentou ainda um pouco mais o escopo do jogo no geral. E um pouco mais depois de 3 anos anunciado, Hollow Knight foi finalmente lançado. E o jogo é essa maravilha que a gente conhece nos dias de hoje. O jogo é bem denso, grande e com mapas que conseguem ter suas nuances, suas diferenças e características marcantes. Um combate preciso que funciona perfeitamente bem, habilidades legais que são apresentadas no decorrer do jogo, além como mecânicas. E uma ótima variedade de inimigos e chefes, que são muito criativos e muito bem feitos. NPCs espalhados pelos mapas interessantes e com as suas diferenças. E uma bela arte, inclusive, que ficou uma característica do Hollow Knight. Essa arte é tão característica do game, que os devs de Power World, inclusive, fizeram o jogo meio copiazinha do Hollow Knight. E batendo o olho na arte, a gente consegue perceber da onde que ela foi tirada. O jogo também apresenta conteúdos secundários, final secreto, uma trilha sonora fenomenal e um ótimo desafio. O Hollow Knight acabou marcando e foi crescendo cada vez mais. Basicamente, sempre sendo lembrado quando a gente menciona qualquer Metroidvania por aí. Você pergunta, fala e joga os tipos de Metroidvania. O Hollow Knight vai estar ali no primeiro, provavelmente. Inclusive, é um jogo com um conteúdo muito acessível, com uma quantidade absurda de conteúdo e uma acessibilidade muito boa. Isso porque na Steam, por exemplo, você às vezes encontra em promoção por 13 reais. É muito barato pela qualidade que o jogo oferece. Ainda em 2017, o jogo recebeu duas DLCs. Principalmente, ele é The Green Troop, trazendo muito conteúdo novo, como chefes, uma quest nova, áreas inimigos. E lá em 2018, também houve duas DLCs, que adicionaram também mais charmes, chefes e, inclusive, trazendo o tão difícil panteão na última DLC. E sabe o que é incrível de tudo isso? É que todas essas DLCs adicionaram muito conteúdo, conteúdo legal e relevante para o jogo. Só que elas são totalmente de graça. Isso faz, inclusive, a galera ter um carinho maior ainda por Hollow Knight e pela Team Cherry. Afinal de contas, mano, hoje é quase impossível você ver uma empresa lançar uma DLC de graça, mano. Então, isso aqui é um feito interessante. É um conteúdo legal para DLCs, tá? Além dessas DLCs, uma outra DLC foi planejada. Porém, uma coisa aconteceu. Ela acabou se tornando tão grande em escopo, que não pôde ficar presa apenas em uma DLC. E assim nasceu ele, sim, o nosso querido e sumido Hollow Knight Silk Song. Em 2019, um trailer do novo jogo foi mostrado para o mundo, inclusive. A personagem principal é a Hornet, uma personagem que já está presente ali no primeiro jogo. E a sua aventura toda se passará em um local fora de Hallownest. Um reino novo inteiro para a gente poder simplesmente explorar. Hornet, a princesa protetora de Hallownest, se encontra sozinha em um mundo vasto e desconhecido. Ela deve lutar contra inimigos, procurar aliados e resolver mistérios, enquanto acende uma peregrinação mortal ao pico do reino. Hornet viajará por uma vastidão de cenários diferentes durante o jogo. Ela terá um conjunto novos de movimentos. E ela vai ter ataques devastadores, habilidades que ela vai aprendendo conforme avança o jogo, que é padrão dos jogos Metroidvania, claro. E ela vai ainda utilizar seda a criar ferramentas para poder superar desafios do reino, trazendo até uma mobilidade diferente do personagem anterior. Inclusive, existem mais de 150 novos inimigos que estarão presentes no Silk Song. O Silk Song mantém uma estrutura muito semelhante, tanto artística, tanto quanto a gameplay. Claro, trazendo novidades, itens e conteúdos inteiramente novos para o jogo. Porém, o tempo passou. Estamos em 2024, cara, e até agora nem sinal desse jogo. Sem trailers recentes, sem muitas alegações dos devs, o que que tá acontecendo? Hollow Knight Silk Song foi anunciado antes da minha filha nascer. Recentemente, estou fazendo preparativos para a festa dela de 5 anos. Ela já fala, escreve, e Hollow Knight Silk Song até hoje não saiu, mano. E foi então, em 12 de junho de 2022, o Xbox mostrou jogos que chegariam no Game Pass. E falava ali que era dentro de 12 meses. Hollow Knight Silk Song estava lá. Bem, nem preciso dizer que isso não aconteceu. Deu 12 meses, o jogo tava previsto pra 2023 e ele evaporou, não apareceu. Em 9 de maio de 2023, a gente teve uma alegação em torno de Hollow Knight Silk Song. Que foi feita por uma pessoa da equipe, o Matthew Griffin. Ele disse o seguinte. Ei pessoal, apenas uma atualização sobre o Silk Song. Nós tínhamos planejado em lançar ele na primeira metade de 2023. Mas o desenvolvimento ainda continua. Estamos animados em como o jogo está se transformando. E está se tornando um tanto grande. Então nós queríamos levar um tempo pra fazer o jogo tão bom quanto nós podemos. Então essa é basicamente a única confirmação oficial que temos de Silk Song. É que seu desenvolvimento se tornou maior. Mais uma vez. Porque ele seria uma DLC. Ficou muito grande. Virou um jogo. O jogo foi adiado, pois ficou maior ainda. O quão grande é Silk Song afinal? Sabemos que na época foi falado que existia 150 tipos novos de inimigos. E pelo menos 100 checkpoints dentro do jogo. Para efeito de comparação, o Hollow Knight, o primeiro jogo possuía apenas uns 50 contando ali com as DLCs. Dando a ideia de que o jogo é duas vezes maior ou até mais. Porque isso foi falado há muito tempo. Então se ele aumentou, é mais do que isso. A quantidade de inimigos é basicamente a mesma do primeiro jogo. Mas vale mencionar que eles são falados como novos inimigos. A gente pode ter inimigos retornando aqui no Silk Song do primeiro game. Então de acordo com a alegação deles lá em 2019, o jogo era pelo menos duas vezes maior que o primeiro jogo. Que levou três anos para ser feito. Com o escopo aumentando, talvez ele possa ser quase três vezes maior. Mas por termos a base do primeiro jogo já pronta, não deveria ser mais rápido o desenvolvimento do segundo jogo, já que ele é muito parecido com o primeiro. Sim e não. Acontece que sim, física, colisões, mecânicas já estão prontas e deverão ser usadas lá do primeiro jogo e vão ser reaproveitadas como qualquer jogo faz. Talvez modificadas, adaptadas e melhoradas. Mas em questão de mapa, conteúdo, até as habilidades da Hornet é tudo um novo jogo. Vale mencionar que a Team Cherry ainda é uma empresa independente. Embora ela sim tenha ficado mais rica com o sucesso de Hollow Knight, ela talvez alcance o status de um Double A. Mas faz sentido esse tempo se formos considerar o ritmo do primeiro Hollow Knight, que levou três anos. Agora a gente está falando de um jogo duas, três vezes maior. Em teoria, ele leva quase duas vezes mais tempo. Talvez esse tempo deveria ser um pouco mais diminuído, porque a gente tem um pouco mais de orçamento e a gente tem ainda algumas características do primeiro jogo, mas ainda é um tempo considerável visto que é uma empresa indie. Só que eu ainda tenho medo. E esse medo tem nome. Ele se chama Feature Creep. Alguns jogos se veem na necessidade de adicionar cada vez mais features para tentar enriquecer o jogo no geral. Porém, isso acaba tomando mais e mais tempo. Que é o caso de Duck Nukie Forever. O diretor, um dos diretores, adicionava tanta coisa que travava o desenvolvimento do jogo. Esse foi um dos motivos que ajudou, entre aspas, a fazer o jogo levar 14 anos para ser desenvolvido. E se você olhar bem, o jogo tem muita featurezinha aleatória lá dentro. Será que o mesmo está rolando com o Silk Song? Será que o escopo cresceu tanto por conta de mais e mais features serem necessárias de serem colocadas no game? Eu espero que, se foi, essas features façam sentido dentro do jogo e não sejam aleatórias. Bom, pelo menos em 2024, em março desse ano, o Matthew Grimf voltou a dizer que o jogo ainda sim está em desenvolvimento, então ele não foi parado e ainda foi dito que estão trabalhando duro no jogo. Essa é a única alegação. É basicamente a mesma da última. Eu fico levemente preocupado com o desenvolvimento do Silk Song. Não talvez pelo tempo. Se esse escopo for aumentado de forma positiva, é algo muito bom. Embora tenha alguns que achem que o Hollow Knight seja grande demais. Só que eu acho que o maior medo, a maior incógnita, é a falta de informação que os devs deixam. Anunciem o jogo e somem para voltar, anunciar uma possível data e sumir de novo, dando apenas algumas declarações meio aleatórias no Twitter. A cada ano que se passa, a falta de trailers e revelações publicitárias de Silk Song faz ele parecer cada vez mais longe da sua legião de fãs, ao invés de parecer mais perto porque a data está se estendendo. Muitos se acham até palhaços esperando ali um anúncio de data todo o evento relacionado a jogos esperando um Silk Song. Mas eu acredito que sim. Hollow Knight está em pleno desenvolvimento ainda. Ele não foi abandonado pela Team Cherry. E talvez até o GTA VI saia primeiro. Eu só espero que não saia daqui 8 mil anos como está descrito na loja do Xbox. Mas é isso. O que vocês acham? Vocês acham que um dia o Hollow Knight Silk Song vai aparecer? Vai sair para a gente? Acha que vai demorar muito? Deixa aqui nos comentários. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.